Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos à Coletiva do Juba. Quero trocar uma ideia com você sobre isso aqui do David Neres também. Falar sobre Hernan Crespo por causa da questão do Dorival no São Paulo. Tem coisa muito bacana. E essa volta do Ramos Rodrigues, o quanto que o Dorival vai ter que se virar nos 30 para encontrar o mesmo formato que a Colômbia tem de jogo para que o Ramos Rodrigues jogue pelo menos 80% do que jogou na Colômbia. O Ramos Rodrigues hoje, ele teve números superiores aos do Messi e Neymar juntos enquanto as chances criadas de gols ali pela seleção da Colômbia. Sabe as chances claras criadas de gols? O Ramos Rodrigues, ele sobrou, foi o melhor da América do Sul e o cara está voando sim. Enquanto o Messi está bem apagadinho contra o Brasil e o Neymar está machucado, o Ramos, ele tem sido o melhor jogador do futebol sul-americano de maneira disparada. É esse que nós estamos conversando aqui hoje. Portanto, meus amigos, chega nesse likeão aí, deixa um like para dar uma moral no vídeo, vai agora e explode esse like. Dá uma moral, dá uma força para o vídeo crescer. E se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E eu faço muita questão de tê-lo por aqui, tá? Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, beleza? Gente, só tem que lembrar também que esse vídeo é que é um oferecimento de um X-Bet. Um X-Bet que é uma casa de bookmaker muito top, onde você consegue dar palpites de futebol. Se acertar, você ganha aquela lata, tá ligado? E você, no primeiro comentário fixado agora, e usar o meu cupom aqui, o meu link, você tem o seu primeiro valor dobrado, cara. Você depositou 100, vira 200, 200, 400. Assim vai estar os R$ 1.560. Esse valor é para o seu primeiro depósito. Não se esqueça, só vale no primeiro, tá? E olha para a tela aí o que tem de jogo aqui hoje. Se liga aí, ó. Tem já o Cruzeiro contra o Vasco da Gama. Olha que ódio bacana. O Cruzeiro que tem o Paulo Torre, tá melhorando agora. Tá pagando R$ 2,21. E o Vasco, R$ 3,47. Um jogo de desesperados. O empate paga R$ 3,14. Não sei nem, tá com a cara de empate. E o São Paulo vai lá para o Rio pegar o Fluminense na casa dos caras. A vitória do Flu paga R$ 2,17. E o São Paulo paga R$ 3,49. São odds muito bacanas aqui. Tá no primeiro comentário fixado na 1X-Bet, beleza? Vai dar 1X-Bet, tamo junto. Gente, vamos lá. O que está acontecendo com a questão do Dorival Júnior? Ela é muito simples. O Dorival Júnior, quando foi sondado pela CBF, pelo menos muita gente, muita gente do meio futebolístico, jornalistas, falaram sobre um possível interesse da CBF no Dorival. O Dorival chegou e falou, não, não foi procurado, não teve proposta nenhuma e tal. Mas não impede de ter sido uma sondagem. Claro que o Dorival, você pega uma lista aí com 50 nomes, o Dorival é o segundo da lista. O primeiro, o Antilote, do Real Madrid, o que é uma coisa absolutamente impossível. O Antilote, ele mal se pronuncia sobre o assunto. E o Real Madrid rechaça a ideia. Ele falou, isso não existe. Não tem nem cabimento pensar no Antilote na seleção brasileira, não vamos perder nada e tal. Inclusive, o Real Madrid está querendo retalhar o Brasil aí, se o Brasil peitar e quiser o Antilote. Não dá para saber o que o Real Madrid vai fazer, mas o Real Madrid está a pé da vida com o Brasil com essa questão desse querendo o Antilote. E o Dorival, ele passa a ser o primeiro nome do topo da escolha. Tem o Abel Ferreira, do Palmeiras, um possível Jorge Jesus, do Portugal, mas todos os caras muito bem empregados, né? E quando você fala do Dorival, o Dorival, ele é um técnico que... Como é que eu posso explicar isso bem, sem me exceder aqui? Ele reza a cartilha, sabe? Ele joga o jogo, ele faz o que tiver que fazer. Ele faz mais ou menos o básico do futebol, sabe? Chega lá e não é um problema para a CBF. Muito pelo contrário, ele seria uma solução imediata. O Brasil conta com o Diniz hoje, que o futebol não se encontra, o futebol do Brasil desapareceu com o Diniz e também já estava mal com o Tite. A safra é ruim. Essa que é a verdade. Só que aparecem nomes ali na seleção brasileira, como o rapaz que foi expulso, como o lateral esquerdo que estava lá. Caras assim que você fala, de onde saiu esse maluco aí? Por que esse cara joga no Brasil? E o Brasil só piora. Jogadores todos com as mesmas características, sabe? É o Rodrigo lá, que é igual o Hendrik, que é igual o Gabriel Jesus, que é igual o Rafinha, que é igual... Todo mundo igual, cara. Se você pintar todo mundo o cabelo de branco, você não sabe quem é quem ali, sabe? Coloca a mesma camisa, camisa 10 em todo mundo e pinta o cabelo de branco de todos, é todo mundo igual. Praticamente a mesma altura, a mesma característica física, a mesma característica futebolística. Não tem um meia que pare e pensa, não tem um centroavante forte que cabeceia uma bola. Nada. Todo mundo igual. Então essa decisão está ridícula. E é nesse momento que o presidente da CBF, querendo mudanças, é muito possível que demita o Diniz agora. E demitindo o Diniz, o Dorival balança no cargo do São Paulo. Todo mundo lembra que o Dorival nunca fechou as portas para a seleção brasileira. Ele, pelo contrário, ele fala, eu queria continuar o trabalho no Flamengo, eu queria continuar o trabalho no São Paulo. Seleção brasileira é um sonho. Ele deixa bem claro que se a seleção brasileira chegar, ele vai embora. O São Paulo perdeu o Osório para a seleção... Não foi da Colômbia. O Osório e da Colômbia não foi da seleção mexicana, quando a seleção fez assim. E era só do México, não era do Brasil. Quando o Bausa estava no São Paulo bem e ele recebeu a proposta da seleção argentina, foi assim. Foi embora para a Argentina. E se o Dorival recebeu uma proposta para a seleção brasileira, acabou o Dorival no São Paulo. E aí que uma multidão de gente aqui do canal fica me falando do Crespo. Que é o Crespo, que é o Crespo, que é o Crespo. Só para vocês saberem, o Crespo tinha sido demitido. E as notícias que surgem agora, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é que o Crespo está com um acordo prévio com o Al-Ain, do Emirados Árabes lá. O Crespo, no Al-Ain, não quer dizer nada, né? Vimos lá o Odair Helme para lá, vimos todos os técnicos, vimos o Carilli. Os caras ficam lá. O Crespo fica um minuto no time, é demitido e acabou. O Neymar demitiu um técnico lá, já que estava lá no time dele. Então assim, os caras brigam lá e não é igual em outros times da Europa que o técnico fica. No Emirados Árabes não fica. Então pensar no Crespo no São Paulo não é nenhum problema, caso o Dorival de fato vá para a seleção brasileira. Agora, o Crespo, ele seria o cara ideal para esse São Paulo? Me fala o que você acha. Você quer o Crespo no São Paulo ou não? Mas que a possibilidade é enorme, é. Porque quando o Júlio Casares demitiu o Crespo, demitiu em meio a abraços, apertos de mão, um até logo, não teve briga nenhuma, o Crespo saiu rindo, abraçando o Rogério Senna e seu sucessor e foi tudo de boa. Para falar um pouquinho agora antes de entrar no Ramos Rodrigues no assunto, David Neres. Está aqui. David Neres, eu vou ler para vocês a matéria da ESPN. O David, insatisfeito, o David Neres quer deixar o Benfica e tem clube favorito em negócio de quase 200 milhões de reais. Matéria da ESPN. Tá? Vamos lá. O David Neres, ele estava jogando lá no Ajax, Ajax da Holanda e aí depois disso de eliminar Real Madrid na Champions League, jogando pra caramba, ele foi lá para o futebol da Ucrânia, lá teve o problema que teve com a Rússia e o cara teve que ir embora. O Benfica comprou ele, tem contrato, acho que até o fim de 2027. E por que isso interessa o São Paulo? Porque o Zenit vendeu o Malcom lá também para o Emirado dos Árabes e o Zenit quer o David Neres. O Zenit fez uma proposta de 25 milhões de euros no David Neres e o David Neres o Benfica falou não, não quero os 25 milhões. Só que o David Neres ficou insatisfeito lá e agora ele está querendo forçar a saída dele e o Zenit estaria disposto a pagar mais de 35 milhões de reais, o que totaliza quase esses 200 milhões que é falado na matéria aqui. Por que isso é importante para o São Paulo? Pega um número redondo de 200 milhões, que é um número até um pouco hipotético, ainda mais um número muito próximo da realidade e o São Paulo como clube formador tem direito a 5% desse montante. Então o São Paulo não cansa de ganhar dinheiro com o David Neres, percebe? Ganhou quando ele foi para o Ajax, ganhou quando ele foi para a Ucrânia, ganhou quando ele foi para o Benfica e agora tem tudo para ganhar de novo querendo para o Zenit. E eu estou falando em mais de 10 milhões de reais. 10 milhões que foram 200 redondo. Você pega 10% de 200 milhões dá 20 milhões, certo? Aí você pega 5% dividido por 2 dá 10 milhões de reais para o clube formador. Então o São Paulo não cansa de ganhar dinheiro com o David Neres e o David Neres está para ir embora agora para o Zenit nesta janela. Um São Paulo que está montando o time e que pode perder o Lucas Moura, não deve perder, mas que pode perder o Lucas Moura talvez aí para um outro time dos Estados Unidos, Emirados Árabes, algum time por aí, o São Paulo precisa de uma reposição. O São Paulo está tentando o Ferreirinha e já ofereceu 25 milhões. Os caras pediram 25 milhões que o São Paulo oferecia, mas o negócio esfriou um pouco porque mesmo o São Paulo disposto a pagar 25 milhões do Ferreirinha e mandar o Luan para lá, o Ferreirinha tem milhares de propostas de salários que vão ser o dobro do que o São Paulo estaria disposto a pagar. Então o Ferreirinha está esfriando mesmo, só que o São Paulo tem essa grana em caixa para gastar, essa grana prevista no investimento de futebol. Com o David Neri sendo vendido, entra mais dinheiro inesperado, dinheiro que vai servir para o São Paulo montar um time absolutamente competitivo e forte para libertadores da América que eu julgo ser muito, mas muito top. Agora, falando sobre o Rames Rodrigues, o cara despedaçou todo o adversário quanto que jogou contra. O jogo de ontem que ele não fez gol nem deu assistência, ele dá assistência para o menino do Liverpool lá de três dedos, que é uma bola para o cara entrar no facão, uma bola invertida que passa na frente do goleiro saindo da área, voltando, sabe? Aquela é um passe de três dedos que é um passe de gênio, passe de, sei lá, Cruyff, um passe de Platini, de Zidane, uma coisa absurda. Ele tem números assim de chances criadas de gol, de chances claras de gol, de criação de jogadas superiores a Messi e Neymar juntos! Não é isolada, é juntos! Então o Rames ele está sobrando aqui na América do Sul e a Colômbia vive novamente uma das melhores fases de sua vida. Rames fazendo postagem do quanto foi maravilhoso e que 2024 será muito promissor e tal para a seleção da Colômbia e no São Paulo muita gente discutindo se o Dorival tiraria o Wellington rato para o Rames jogar. Isso é uma coisa sobrenatural, uma coisa surreal de absurda que nós não podemos mais conviver com isso não. Então pensando agora no Rames Rodrigues que está voltando para o São Paulo sem condições de jogar contra o Fluminense mas já com condições plenas de jogar no fim de semana o Dorival ele não tem outra saída a não ser arrumar um jeito do Rames jogar. O Dorival hoje ele está sem o Lucas Moura porque ainda está voltando daquela contusão o São Paulo está tratando o assunto com muita cautela para o Rames jogar para o Lucas jogar o São Paulo está sem o Caleri o São Paulo está sem Rodrigo Nestor se o Rames não jogar agora é caso de você sentar com o Dorival a diretoria sentar com o Dorival e falar Dorival fale comigo vem cá vem trocar uma ideia comigo por aqui e aí qual que vai ser a pegada? Você vai ficar de patifaria com o Rames mesmo porque uma coisa é chegar um jogador no São Paulo que não tem a menor condição de jogar ou o menor interesse eu vou dizer para vocês não é o que eu penso tá? Mas o Crespo e o Rogério diziam que o Benítez não tinha interesse e não tinha condição física Crespo e Rogério um cara assim extremamente de leve trato bonzinho um cara agregador de grupo e um outro que é o Rogério Sene que eu não preciso explicar para vocês o quanto que é fácil lidar com o Rogério Sene o quanto que ele vai bem com o grupo não preciso explicar isso aí para não chutar ele agora o Crespo e o Rogério são dois opostos e o Benítez não conseguiu jogar com nenhum dos dois pouquíssimos jogos o Crespo ganhou o Paulista depois o Saiu já aí você tem o Alexandre Pato que também tem condições físicas muito debilitadas se treina forte ou não a condição física é precária o Rames chegou nessa pompa no São Paulo não tem condição física não treina forte tem que entregar algo a mais esquema tático e tal e nós ficamos caindo nessa conversa quando o Rames joga pela seleção ele desmantela essa argumentação no meio ele pega uma marreta e dá no torre e dá no meio dessa argumentação e acaba com essa falácia de que precisa de esquema tático que ele não tem intensidade que ele não tem condição física ou de treino então o Rames Rodrigues é um gênio que tem que ser colocado pra jogar no São Paulo imediatamente concordam ou não? o vídeo de hoje foi espero muito que você tenha gostado se gostou explode esse lecão aí não esquece não o leque é muito importante pra mim e pro vídeo no canal tá junto ou não tá? tá ou não tá? um abraço meus amigos até a próxima valeu